Vamos falar um pouco agora sobre os povos da antiga América Espanhola, Caral e Almeca. O que havia na América antes dos espanhóis chegarem em 1492? Nós sabemos que quem descobriu a América foram os espanhóis, mas é claro que havia outras civilizações antes deles chegarem, implantando sua religião e também tomando todo o território e colonizando. Além dos espanhóis, nós sabemos também que vieram os portugueses, franceses, holandeses, que foram outros povos europeus que colonizaram a América, os ingleses também. Antes deles chegarem aqui na América, antes desses povos europeus conquistarem, eles tomarem a América como colônia, havia outras sociedades. Havia sociedades formadas por pequenos grupos, haviam sociedades formadas em torno de comunidades sedentárias e haviam também as grandes civilizações com organizações políticas mais complexas. E são sobre essas grandes civilizações que nós vamos falar neste capítulo. Algumas delas muito famosas, como vocês devem conhecer. Os Incas, os Maias e os Astecas. Bom, mas eu vim dizer para vocês que os Incas, Maias e Astecas não foram os primeiros. Houve outras civilizações que deixaram também o seu legado ir para a humanidade. Vamos conhecer então. A primeira civilização é a civilização Caral. Ela é localizada aí no Peru, próximo aqui ao Brasil. A civilização Caral, ela vai dar origem a uma cidade também chamada Caral, que era a maior cidade da civilização. E como você pode perceber, que ela não está tão distante da capital, que é Lima. Então, é localizada no Oeste da América do Sul, é banhado pelo Oceano Pacífico e também é cortado pela Cordilheira dos Andes, que é todo esse conjunto de montanhas que tem aí no segundo mapa. As pessoas que vivem na Cordilheira dos Andes, que na verdade são as montanhas, são também conhecidos como andinos. Então, nós podemos dizer que a civilização Caral era uma civilização andina. Quando foi que essa civilização surgiu? Ela surgiu a 6.000 antes de Cristo, onde eles começaram a montar, assim como as outras civilizações, inicialmente pequenas aldeias, praticavam agricultura. A 3.000 antes de Cristo, eles já eram pequenos povoados, cresceram e se transformaram em cidades. E aí, então, surgiu a civilização Caral. A civilização Caral, ela é tão antiga quanto outras que nós já vimos. Quanto a civilização egípcia, chinesa e indiana. Porém, a civilização Caral não deixou muitos vestígios para os historiadores estudarem sobre ela. A cidade Caral e nós temos também a civilização Caral. Só para vocês não confundirem. A civilização Caral, ela possuía várias cidades. Então, tinha duas cidades que ficavam no litoral e outras 18 cidades que eram cidades que ficavam na Cordilheira dos Andes. Ou seja, por isso que eles eram considerados um povo andino. E a cidade Caral, ela era a cidade maior dessa civilização. Ela era a maior cidade. Por isso que a civilização chama-se Civilização Caral. Porque a maior cidade da civilização se chamava Caral. Eles chegaram a abrigar cerca de 3.000 pessoas. A cidade Caral era dividida em duas partes. Então, esses daí são os vestígios arqueológicos da cidade Caral. E ela é dividida assim. Tem a parte alta da cidade, onde encontram os principais prédios públicos em forma de pirâmide. E tem a parte baixa da cidade, onde você tem o anfiteatro e também algumas residências e construções. Bom, na religião, eles possuíam também algumas pirâmides. E essas pirâmides eram construídas em todas as cidades. Então, todas as cidades, elas possuíam uma pirâmide. Inclusive, essas pirâmides, elas estão localizadas seguindo a posição das estrelas, dos aços do céu. Isso quer dizer que, provavelmente, eles já tinham conhecimento de astronomia. Se cada cidade tem seu templo, pode ser utilizado para adoração aos deuses. Sim, nas pirâmides eram realizados ritos religiosos e reuniões administrativas. Bom, a economia da civilização Caral, como a maioria das antigas economias, elas também eram baseadas na agricultura, na pesca e no artesanato. Então, nós temos o algodão, uma das principais coisas que eles produziam. Então, eles já sabiam produzir tecido e eles também produziam bolsas de junco. O legado. O que foi que eles deixaram para a humanidade? É o que nós chamamos de legado. Eles deixaram artesanato, que é praticado até nos dias de hoje. A língua Quétua, que também é falada ainda no Peru, por muitas pessoas. Então, muitas regiões ainda no Peru, fala-se a língua Quétua, que era a mesma língua que era praticada e falada pela civilização Caral. E eles também utilizavam o quipo. O quipo é esse aí que vocês estão vendo, que possui várias amarrações, não é uma espécie de corda, que possui várias amarrações e cada anol deduz que é para poder estipular a quantidade. Poderia ser da produção, o que eles faziam. Era uma maneira deles terem controle sobre tudo aquilo que eles possuíam. E também outra coisa interessante eram os geoglifos. Bom, os geoglifos são esses desenhos. Esses desenhos no chão, que eram realizados milimetricamente perfeitos, como vocês podem ver aí na imagem, só podem ser vistos dessa forma por fotografias no livro de vocês, ou então, pessoalmente, apenas em um lugar muito alto. Não se sabe que tipo de técnica eles utilizaram para poder fazer esses desenhos com toda essa perfeição, e nem qual foi o motivo que eles utilizaram para poder fazer isso aí, não. Porém, é feito com uma perfeição muito grande. Eles também eram uma sociedade ágrafa, ou seja, eles não possuíam escrita, eles não sabiam escrever, eles não tinham desenhos para expressar as coisas que eles queriam, como as outras civilizações. Essa é a grande diferença. A utilização do quipo, não é, do povo caral, e também o fato deles não conseguirem, deles não praticarem a escrita, eles não escreviam, mas eles dominavam a numeração, a quantidade, e também a astronomia. Fim da civilização caral Não há uma explicação sobre o que provocou o fim da civilização caral. Existem algumas hipóteses. A hipótese é que houve uma alteração climática que afetou a produção dos alimentos. Isso fez com que as pessoas saíssem daquela região e fossem para outros locais. Então, vamos lá.